Esse é E2, qual os times que estão jogando em capa aí, E2? 7, tem mais 4 no banco ainda. O seu time é o? São Caetano do BTV. São Caetano do BTV, tá enfrentando? Guarani de Valdim. Guarani de Valdim. Pra cá 0x0, vai começar o segundo tempo aqui agora. Começar o segundo tempo. Ó, Valdim tá ali organizando o tempo. Valdim ali, ó. Tá bravo. Valdim tá bravo. Valdim tá bravo. Sabe, né? Sabe a organização do Torre, grande lá no Ciclo. Organização do Naldinho, Valdim, Doisinho. Valdim, Doisinho, Naldinho. 16 equipes. Começa 8 horas. 8 horas da manhã. Muito bem, muito bem. Nós estamos lá, viu? Muito misturado. É o Bancoco ali agora. É o Bancoco com força ali agora. Isso aí, por aqui o nosso amigo Zé Diego. Já marcamos presença, né? Boa, Caetano. Boa, Caetano. Vai, dois, vai, dois. Reunita, lá, dois. Reunita, sim. É isso aí, turminha. É segundo tempo. Segundo tempo aqui de... Boa, Caetano. Boa, Caetano. Boa, Caetano. São Caetano. Hoje, nosso amigo Tãozinho. Do BTV. De Guarani, do Ivaldi. É, um jogo, né? De redes. Para seu... Viu, Vicente aqui. Sempre trabalhado pelo povo. E sempre os vizinhos também lá. Viu para cá, está zero a zero nesse momento. Ó, o cara já está só em cima aqui, ó. São Caetano do BTV. São Caetano do BTV. Olha, São Caetano tentando chegar. Corta a bola ali, menino. Escantei, menino. Treinador ali está... Bora, Toi. Vamos jogar, Toi. Cadê? Mudar, pô. Tem a Toi mudou. Aí, pô. Olha aí, ela está aprendendo para mudar. Vamos lá para o mais ligeiro. Vai mudar, treinador? Vai mudar, treinador? E aí, primeira? Não, ouro. Passou, né? 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 Palmeira do Silvestre. Muito bem, nos perna. É isso aí, turma, nesse momento. Opa, sai para lá, menino. Segura aqui na barreira. Olha o jogo. Opa! Olha, olha, olha. Guarani, Guarani do Valdinho, Guarani do Valdinho. Guarani do Valdinho tenta descer com tudo. Joga a bola agora. Olha o perigo, pode bater para o gole. O perigo, menino. Camisa 8, pode bater. Caiu tirando tinta, menina, ali agora, viu? Ô, Vicento, ô, Vicento. Pera aí, pera aí. Ô, Toninho, vem. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Vai, joga no meio aí, joga no meio. Camisa 2 no meio. Tem a calma, tem a calma, bô. Ô, Fernando, estou na frente, Fernando. Na frente, na frente. Não, vai para frente lá. Não, vai para o jogo, né? Aí. Você que está aí, eu também, né? O Jardim tem que me explicar. É, tem que usar impulsões. É, tem que jogar aqui, Jaca. Jaca, joga aqui, bota do menino. Ó. Ei, isso aí, Jaca. Isso aí, Jaca. Isso aí, Jaca. Isso aí, Jaca, porra. Isso aí, Jaca. Já que é matador, caralho. Só com a Jaca. Procure aí. Comiga. É isso aí, turminho. Para cá, 0x0. Então, Caetano do BTV, Guarani Rivaldi, nesse momento aqui, para cá, está lá para você. Olha só, bola Segundo tempo tá 0x0 Já mudou, Valdir Tá com lá nervoso, treinador do Guarani Tá nervoso, São Caetano Olha na trave Na trave Na trave Agora São Caetano São Caetano São Caetano Mandou na trave Eita menina Olha eu tentando agora São Caetano, São Caetano vai descer Olha o perigo, olha o perigo Olha a batida Para ninguém Olha a batida menina Bora, bora É isso aí Um abraço Que é seu para o nosso amigo São Costa Aqui do Vitor Tanto limpo Torceda aí pelo Vitor Coríntia, né Nosso amigo Júlio de Tura Daqui a pouco de Santos Teremos aí a primeira Aqui em cima, Luan Envolvendo a equipe É, falta aí, pô A equipe do Bota o jogo Do nosso amigo Guarani cobrar Guarani já cobou Para fora Bota a marcação agora Cada um no seu Mas também um abraço Um todo especial Para o nosso amigo Tim Azubá Também a galera Do gol do Pernambuco Família Sebastião É É E rapaz, o que você está achando do jogo? Eu estou achando do jogo Você está confiando Que seu time vai passar? Vai, se Deus quiser Vai passar no tempo normal Ou você acha que vai para as penalidades? Rapaz, eu estou achando que vai passar no tempo normal Vai ser sofrido Vai ser sofrido, né? Muito bem É isso aí, turminha Estamos acompanhando aqui Mais uma falta aqui Até um jogador aqui no banco É isso aí, turminha A falta Para o Guarani Já cobrar Agora o Valdir já cobrou Já veio o centro Saiu o São Caetano Sofreu falta Já deu o juiz ali a falta Falta por São Caetano O Gobra já na pequena área Já mandou para frente aqui Já mandou para frente Para ninguém Já mandou aqui para ninguém O treinador ali já está mandando abrir Não sei para onde Mas vamos embora Vamos embora Vamos embora Torcida aqui está nervosa Está quitada Um Opa Zero a zero Zero a zero para cá Nesse momento Oito minutos no primeiro tempo Tome bola para fora São Caetano E Guarani De Valdir Mais uma bola Vamos embora Opa Falta Falta ali Opa Falta Aí Foi falta ou não foi? Foi falta Foi falta Falta a Clara ali mesmo É que ele quer dar Foi Aí deu a falda Foi falta a Clara ali Foi falta Foi falta a torcida aqui Foi falta Foi falta Então Torcida aqui já está aqui Deixa Deixa Olha o Limão Manda o Limão Vale Como é o nome do rapaz ali Que vai cobrar Bora Luan Luan Camisa 8 vai cobrar Falta perigosa Aos 8 8 minutos Do segundo tempo Luan A perna direita na bola, 4 na barreira Para fora, para fora, para fora Para fora Era a bola para Jacorão, para cá Ele tenta abrir, é o perigo, menino Eita, menino É, escanteu lá para o Guarani cobrar O Guarani cobrar, cobrou, camisa 8 Pode bater para o gol Para fora Nesse momento, para cá, está a zera A torcida está por aqui Duas bolas em jogo, duas bolas em campo É, é, não tem um torneio que tem Vem cá, não tem um torneio que tem Vem cá, não tem um barulho, não tem um barulho Não tem um barulho, não tem um barulho Devagar, atendido, devagar É, 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 é Chegamos perto daquela casa com a branca lá em cima Temos aí três finalistas, está apostando a A gente fazer a Ana de São Paulo É grande final deste grande torneio É todo o nosso meu torneio É todo o nosso meu torneio É todo o meu torneio É todo o meu torneio É todo o meu torneio É o nosso torneio É o torneio de Tarraíba Vereador Cícero Batista E também João Vitor, direção do esporte E aí, Vano? Vai dar pena nadar ou o Guarani vai passar aí? Dá pena Dá pena? A Vano já falou, o grande jogador de futebol aqui do Jardim É isso aí, cobertura total do nosso amigo Ivão Vaqueiro Fazendo a cobertura total desse grande torneio aqui do nosso amigo Donzinho Vá lá, acesse o link, compartilhe o canal do nosso amigo Ivão Vaqueiro Fazendo a cobertura toda especial do nosso amigo Donzinho Aqui do torneio, né? É isso aí E aí, Toca, você tá caindo o jogo, Toca? Tá bom Você acha que algum time aí vai passar no tempo normal? Deus quiser, não, quer passar Quer passar? Já tá 11 minutos o segundo tempo, o que você acha aí? Dá tempo pra passar ainda? Aí, esse time aí vai pro Chiqueiro Vai, não é? Então o Chiqueiro é penalidade? É penalidade Ó pessoal, quando eu falo assim, o time tá indo pro Chiqueiro É penalidade Não é penalidade, não é penalidade, né? É penalidade máxima Aí, isso aí, dorminha Ó o goleiro ali, ó o goleiro Ó o goleiro ali O doze Bora, Júlio, bora, Júlio, meu filho Camisa doze ali, ó Tá concentrado ali no jogo O goleiro, tá na sombra aqui E aí, goleiro? Tá achando do jogo? Tá pegado? Muito bem, o goleiro tá ali concentrado Mão na cintura, ele já deitou, já dormiu aqui Mas tá normal o jogo, tá normal o jogo aqui É o meu amigo Zé Tá achando do jogo? Como é que tá o jogo aí? Sério, sério O jogo é muito bom As coisas é aqui É, vamos ficar preto Você acha que algum time aí tem chance de passar no tempo normal? Aí Se fizer, o outro não tira, não Então se um fizer O outro não tira, não Já tem um goleiro lá parado Então o goleiro O time de Vardim tá bem O time da Vardim tá bem Tá bem O arranca-toco tá bom Também o time Tô marcando Ô o dedo no canto, maninho Então Aquele que passar É isso aí galera, bola galera Continua como o torneio Não Não É isso aí É isso aí É o que é isso aí É o que é isso aí É isso aí